A figura a seguir mostra uma parte do gráfico de uma função quadrática, tá ligo? Correto? Dois pontos do gráfico são dados A, 2 e 15, B, 4 e 26. O gráfico encontrará novamente o eixo X no ponto de abcissa, aí você vira pra mim e fala Meu Deus! Como é que eu vou fazer esse troço, Renato? Jesus, como é que eu vou fazer? Ai meu Deus! Então vem cá, olha pro meio. Como é que a gente vai fazer isso aí, galera? Primeira coisa, é uma função do segundo grau. Ele deu dois pontos, né? Vai ter que substituir. E aqui, ó, é onde bate o X, perdão, onde bate a função no Y. Bateu no zero, significa, já vou botar aqui, que o C é igual a zero, tudo bem? Tamo junto até aí? O C é igual a zero. Ok? C igual a zero. Show de bola aí? Tranquilo? C igual a zero. Quando ele fala, o gráfico encontrará novamente o eixo X no ponto de abcissa, ou seja, ele quer encontrar o eixo X, é aqui. E ele falou abcissa porque X é chamado de abcissa. Ele quer a outra raiz. Então o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que encontrar a função, essa função do segundo grau. Tudo bem? Como? Vem comigo. Deixa eu ver se tá bom. Tá com tinta? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um outro aqui. Não tem aqui? Tá. Depois eu carrego. Vamos de azul. Azul tá bom? Azul tá bom. Ó, azul tá bom. Então vamos de azul. Galera, a primeira coisa que vocês têm que saber é que a função do segundo grau é desse tipo. AX ao quadrado mais BX mais C. Tudo bem? Até aí? Tranquilo, né? Função do segundo grau é desse tipo. Aqui, o C é zero. Se o C é zero, isso daqui não existe. Ou seja, essa função especificamente, ela é AX ao quadrado mais BX. Por quê? O C vale zero. Logo, isso não existe. Tudo bem? E aí, o que vocês vão fazer? Na maldade já, ó, na maldade, o que vocês vão fazer? Vocês vão substituir. Vamos substituir o primeiro ponto? 2 e 15, ó. Como é que eu faço isso? Onde tem X, eu boto 2. Onde tem Y, eu boto 15. Ali, tudo bem? Lembrando que Y é a mesma coisa de F de X, tá? Então vai ficar como a brincadeira? A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2 igual a 15. Vamos desenvolver esse pagodinho aqui, ó. Né? Pra gente desenrolar aqui. 2 ao quadrado é 4. Então fica 4A mais 2B igual a 15. Pronto. Vou deixar quieto aqui. Vai cair no sistema, Renato? Vai. Agora eu vou substituir o outro ponto, ó. 4 e 26. Tudo bem? Vamos lá substituir? Mesma coisa. Onde tem X4, onde tem Y26. Então vai ficar A vezes 4 ao quadrado mais B vezes 4 igual a 26. Tudo bem? Vamos lá. 4 ao quadrado é 16. Então fica 16A mais 4B igual a 26. Gente, todo mundo aqui dá pra dividir por 2. Então vamos dividir? Vamos dividir geral por 2? Ah, por que que não dividiu? Porque vai ficar quebrado, né? Então tu deixa do jeito que tá. Então aqui vai ficar 8A mais 2B igual a 13. Pronto. Temos um sistema, que nós temos duas equações. Então vamos montar o nosso o quê, galera? O nosso sistema, correto ou não? Vamos lá montar o nosso sistema pra quebrar? Vamos lá montar o nosso sisteminha. Vamos lá montar o nosso sisteminha. Olha pra cá. O que que a gente vai fazer? 4A mais 2B igual a 15. 8A mais 2B igual a 13, né? Galera, vou te ensinar aqui o que a gente ensina aqui no método MPP, que é o macetinho da Mulher Maravilha. Tá legal? Que macetinho é esse da Mulher Maravilha? Você vai aprender agora desse macetinho. Vem comigo. Vamos lá? Vamos lá. Quem viu aí que falou que a imagem não tá muito nítida, dá um F5 que vai melhorar, tá? O que que é o Mulher Maravilha? Você vai fazer assim, ó, pra resolver o sistema. Vale pra qualquer sistema de duas equações? Sim. Sempre quem você quer, você deixa na frente, tá? O A na frente. Que eu vou achar o A primeiro. Fazer um traço. Menos e menos. Tudo bem? Agora, eu vou multiplicando, ó. De vermelho vem descendo, ó. Só nos números. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 15, 30. Tudo bem? Isso que a Mulher Maravilha, ó. Apareceu. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 15, 30. Já aparece embaixo e aparece em cima. Tudo bem? Agora, eu vou multiplicar aqui, ó. Eu vou multiplicar isso daqui, desse jeitinho aqui, maravilhoso, ó. Voltando. 13 vezes 2, 26. 2 vezes 8, 16. Ok? Aí já é o valor do A. O A vai ser o quê? 26 menos 30 é menos 4. 16 menos 8 dá 8. Simplificando, dá menos meio. Tá legal? Dividindo em cima e embaixo por 4. Isso daí dá menos meio. Então, eu achei o A. Tudo bem? Se eu achei o A, galera, agora eu vou achar o quê, galera? Se eu achei o A, o que eu vou fazer agora? Vou achar o B para eu poder desenvolver as questões. Tudo bem? Vou achar o B para eu poder desenvolver aqui. Tranquilo? O que você vai fazer? Você vai dar um pause, porque essa questão é trabalhosa. mesmo, tá? O A é menos meio, eu vou fazer aqui, tá? Ó, então vamos lá. O que acontece, galera? Pode substituir qualquer uma dessas. Eu vou substituir no primeiro. Vai ficar 4 vezes menos meio, mais 2B, igual a 15, tá? Aqui, ó. Dá 2. Só que vai ficar menos 2. Mais 2B, igual a 15. Vai para lá. 2B igual a 15, mais 2. 2B igual a 17. B igual a 17 sobre 2, que é 8,5. Então, B vale 8,5. Pronto. Agora que eu tenho A e tenho B, eu consigo achar a função. Vamos lá? Caramba, dá trabalho. PM Pernambuco. É isso que te aguarda. Então, engole o choro e vambora, meu irmão. Que arruma uma aprovação. Quero você lá dentro. A função não é do tipo AX ao quadrado mais BX? Então, A é menos meio. Então, vai ficar menos meio. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Menos meio vezes X ao quadrado. Mais B, que é 8,5. 8,5X. Tudo bem? E aí, ó. Se tu quiser desenvolver, fica menos X ao quadrado sobre 2. Mais 8,5X. Ok? Ou, se quiser deixar 17 sobre 2, tanto faz também. Tá legal? Vamos deixar 17 sobre 2? Vamos deixar? Vamos deixar 17 sobre 2, então? Tanto faz. 2X, você já vai ver que é melhor deixar assim. 17 sobre 2. Tá legal? Tanto faz, que aí você vai deixar. Agora, vem cá. Como é que a gente vai fazer essa parada, galera? Nós vamos resolver isso daí desse jeito. Vamos colocar o X em evidência. Colocar o X em evidência. Você tem que achar as raízes. Aqui vai ficar menos X sobre 2. Mais 17 sobre 2. Igual a zero, né? Por quê? Você precisa achar as raízes. Porque ele quer, ó. Onde vai interceptar o X de novo. Né? X ao quadrado. Bota em evidência o X. X. Menos X ao quadrado vai ficar menos X sobre 2. Mais 17 sobre 2. Agora, isso só vai ser verdade. Você tem dois números que multiplicaram e estão dando zero. Isso só vai ser verdade se o primeiro foi igual a zero ou se o segundo foi igual a zero. Aí, o primeiro não tem problema, porque é X igual a zero. Agora, o segundo, galera, tu vai pegar isso daqui e vai igualar a zero. Menos X sobre 2. Mais 17 sobre 2 é igual a zero. Tudo bem? Joga pra lá. Fica menos X sobre 2. Igual a menos 17 sobre 2. Multiplica aqui por menos 1. Aí, vai ficar X sobre 2. Igual a 17 sobre 2. Como tem 2 embaixo aqui, ó. Dos dois lados. Você pode cancelar. Daí, o valor de X passa a ser o quê? De Z. 7. Qual gabarito? Letra B. Opa! Curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática, para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!